O que você tá com a gente? Vira aí filho, que ele tá querendo te filmar, ó. Tô fazendo o quarto pra ele. Por aqui vai virando. Vou pegar uma garinha, vou fazer uma garinha. Vou fazer uma garinha. Vou fazer uma garinha. Vou fazer umas quatro garinhas. Aí quando chegar em casa ela vai querer espumar aquela para... Aí vou querer enxopar a garinha. Pega a menina, se não eu vou me embora e te dou. E você vai querer levar um também? Tem pessoal que paga 10, 15, 30, 40, 50, 90, 100. Você vai querer um também? Eu? Sim. Mas se quiser a gente pode mostrar só aqui. Só vou levar se gostar. Vai dentro da número, até a segunda. E..." A gente já tem, outra. Céuritiesieu catedres. Não tem problema, mas vias em uma大部分. Empelicando ele pra contar uma das caras. Então, até o problema também, Não deixa, ficou estragado. Não vai fazer igual o meu não, né? Não. Seu popou? Não. É o que? Isso é o que menino? Esse é o dia. Amanhecendo o dia. Amanhecendo. E aí não dá pra escrever aí? Escrevendo mesmo. Assinou o nome dele. Assina? Assina mesmo. Olha a cena. Qual é teu nome? Lucas. Lucas. Esse é o artista Lucas. Faz na hora. Quem sabe faz ao vivo. É melhor trabalhar do que roubar. Isso, é isso mesmo. Apoiado, tudo lindo. Não tem umas coisas coloridas aí não? Eu gosto de colorido. Não tem não. Não tem vermelhinho aí pra colocar alguma coisa vermelha assim. Vai ficar bonito. Ela, quando a gente tiver camisa, ela faz dinheiro também. Por causa que eu quero levantar. Se pegar nada, a gente bota na embalagem. Aí pode botar aqui embaixo. Não tem nada. 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 Assim. Não, não tem nada. Tô prontos. Tô prontos. Tô prontos. Tô prontos. Tô prontos. Tô prontos. E rápido. Menino faz rápido, hein. E rápido, hein. É rápido, hein. Isso, garoto. Três minutos e meio, tempo reto. Dá cena ainda, moleque. Dá cena. Olha a letra bonita dele. Olha a letra bonita dele. É. Tem um acabamento dele. Quem? E você mora onde? Aqui mesmo. Porto de Galinha. Colocou lá Porto de Galinha? Bonito nos brinquedos. Caraca. Ei, garoto. Ótimo. Coisa linda. Parabéns.